Ale, ale, forécia Arriga, cheguei na forécia e balneais, ok C'est bon, arrumei, c'est bon, arrumei Demã, fui trabalhar na linha 8 Linha 8 Mua coração palpitava por estar ali o diretor e supervisor de Amuá Admar Dança, canta, comigo, forécia Dança, chante, lá, lá, sempre a trabalhar Dança, canta, comigo, forécia Dança, chante, lá, lá, sempre a trabalhar Dança logística, dança logística Chante, produção Dança logística, dança logística Chante, produção Dança, chante, lá, lá, sempre a trabalhar Dança, canta, comigo, forécia Dança, chante, lá, lá, sempre a trabalhar Dança, ah, 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 ah Tulemon, dança, chante Polivalência na forécia Tulemon, dança, chante Uh, 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 uh Uh, 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 uh Se inscreva no canal